Agora a gente vai usar o chat só pra chamar a tia, tá? Não é pra conversarem, senão a gente perde a atenção, ok? Ó, então a gente vai seguir. Lembra que a gente tava falando dos seres vivos? Que os seres vivos e os seres não vivos... Oi, Marina. Oi, tia. Você viu o que eu mandei pra ti? Eu vi que tu me deu um oi. Eu falei oi, Marina. Só que tu acha que tu não me escutou. Então, ó, aí... Tia, eu terminhei. Tá. Aí, o que a gente viu? A gente viu que a rocha, o solo, a água que a gente bebe, o vento, são seres não vivos, né? Só que a gente convive com eles, né? Todos os lugares que a gente vai. Tem isso, não tem? O vento, o solo, a areia, né? Quem gosta de brincar de areia, levanta a mão. É, todo mundo gosta de brincar de areia. São seres não vivos. Eu gostava de brincar na praia, mas não dá porque tem o ser de água. É, agora não pode. Eu gosto de brincar na praia, lá na água. Lá na água. Eu amo brincar de areia. É muito legal. É muito legal, né? Fazer casinha de areia. Fazer comidinha de areia. Eu só gosto de fazer... Eu só gosto de fazer... Eu só gosto da água mesmo. Só gosto da água? Então, ó... Agora vocês me falaram pra mim que gostam de ir na praia. Então, a praia é só um pouquinho, Sofia. Então, a praia tem a areia, que é um ser não vivo, né? Tem o vento, que também é um ser não vivo. Tem muito vento na praia do cassino. Tem a água, que a gente gosta de tomar banho, que também é um ser não vivo. E dentro da água? Tem seres vivos dentro da água? Sim, tem que... Perfeito, é um ser não vivo. Perfeito, é um ser não vivo. Tem a gente está ali, tem a gente está ali, tem a gente está ali. Arante, eu cheiro de áreas vivas. Isso aí, perfeito. Perfeito. Essa a aruta também. E onde uma água me queimou? Mãe dada. Mãe dada. Tinha, você também, a mãe também me lembrou. Tá, tá curiosamente que estão falando juntos de novo. Primeiro, oi, Sofia, o que você ia perguntar? Não, eu só levantei o dedo para falar que eu gosto muito de alunos. Ah, tá bem. Ó, então, todo lugar que tem seres não vivos, tem seres vivos também morando ali, né? Então, as coisas, os ambientes... Oi, quem é que tá com o nome de Charlene, que eu não sei? A Júlia. Júlia, diga. Eu tenho um chat, mas eu tô vendo aqui que algumas horinhas tem alguém mandando a mensagem no meu chat. Ah, tá, tá bom. É o primeiro, é o primeiro, é o primeiro. Oi, Ana. Pra quem disse que existe tubarão, existe, só que lá no fundão. Isso, lá no fundão. Então, ó, no ambiente... Ele comente. A minha amiga não... Isso, ele comente. No ambiente da praia, por exemplo, tem o... Eu tenho um microfone mesmo. Ó, desliguei o microfone que a tia tá falando e eu quero que prestem atenção. Então, no meio ambiente da praia tem os seres vivos, né? Que vocês falaram pra mim, o peixe, a água viva. O que mais que você fala? O tubarão. Tem tudo isso e tem todos os seres não vivos. Oi, quem... Agora vivo. Quem é que tá com o nome de Amanda? Que botou tia. Eu, a Yara? Ah, fala, Yara. Agora escrevi tia, porque eu aprendi. Ah, tá bom. Agora, então, só escrevam no chat se tiverem dúvidas, tá? Ó, então a tia vai escrever aqui pra vocês copiarem aí no caderno, ó. Tia vai escrever aqui pra vocês copiarem aí no caderno, ó. Tia vai escrever aqui pra vocês copiarem aí no caderno, ó. Tia vai escrever aqui pra vocês copiarem aí no caderno, ó. Tia vai escrever aqui pra vocês copiarem aí no caderno, ó. Tia vai escrever aqui pra vocês copiarem aí no caderno, ó. Tia vai escrever aqui pra vocês copiarem aí no caderno, ó. Tia vai escrever aqui pra vocês copiarem aí no caderno, ó. Tia vai escrever aqui pra vocês copiarem aí no caderno, ó. Tia vai escrever aqui pra vocês copiarem aí no caderno, ó. E aí Eu posso esconder a data? Sim? Todo mundo copiou? Eu posso esconder a data? Eu posso esconder a data? Eu posso esconder a data? Agora eu quero que levante o dedo, quem sabe um animal que mora na areia? Deixa eu ver Caranguejo Minhoca Minhoca Olha, levantar o dedo será a sua vez Minhoca Minhoca Marina Caranguejo Caranguejo Isso, vive no barro ali Isso aí Mais alguém sabe algum outro animal que vive na areia? Eu, tia Eu, tia Diga Um dia Quando o dono passa Tia Tem bichinho na areia Bichinho na areia Sabe o que mora? Dentro da areia Tem bichinho na areia Tem bichinho na areia Oi, tia Tia Oi, não escutei Caranguejo 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 É, caranguejo Minhoca Oi, Yara Ostras 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 É, um pouquinho Mais ou menos Oi, tia Oi Tu pode Pra gente Não ficar falando junto Tu pode botar a mãozinha Que nem a outra tia Mas a mãozinha é só no portal Aqui não tem a mãozinha Ah É, a mãozinha é legal, né, Manu? Sim, a gente clica nela e a gente não sabe onde a gente tem É Mas quando a gente clica no... Oi, Sofia E quando a gente clica na mãozinha, a mãozinha não sai A mãozinha não sai Tem que clicar na mãozinha com o nome, que é legal sair É, mas eu já fiz isso e não deu certo Copiaram? Copiaram? Um monte de coisa agora? É, sim A gente tá em aula Tem que copiar Oi, professora Oi, Yara Já fiz Ariela, oi Eu ainda não terminei Tá, pode copiar, tia Não vai esconder Pode copiar Oi, Yara Tia, eu não fiz a data ainda Não fiz a data ainda, Manu? Ué, mas o que aconteceu com a senhora? Eu fiz Tá, tia vai levantar um pouquinho só pra Manu fazer a data, tá? Caiu a internet, não tem problema, ó Tá tudo aqui ainda, Camila Camila Tchau 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 Manu, já fez a data? Tchau 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 Eu vou acabar, porque eu tô quase terminando Tá, meu amor Tá bom, Bruno Obrigada por avisar, meu amor Espera aí que ela tá meio escura Deve ser o teu aparelho Vê se não tá precisando botar na bateria Minha bateria tá muita Tá muita? Tá, então tá Clica na tela pra ver se não é a tela mesmo Tá, então Tá, então Oi, tia, você pode abaixar um pouquinho? Só um pouquinho, meu amor Que a Manu, ela tá copiando a data Tia, só tá esperando ela terminar de copiar É, tia Jaco arruma, tá? Tá bom, tá bom Tá, até que tá bom Tá bom assim, dá pra aparecer a data Dá pra aparecer as palavras É, só olha o animais que ficou meio apertadinho Mas ainda dá pra ver as letras Dá, dá pra ver Ó, acho que assim ficou melhor, ó Acho que assim ficou melhor, ó Aí todo mundo consegue enxergar tudo Ficou bom? Tá bom, meu amor Tá, a tia espera, não tem problema Tá bom, princesa Tá bom, princesa Tá bom, princesa Eu acho que alguém disse Não, mas a Camília acabou de falar comigo Sofia, oi Tá, meu amor Não, mas a Sofia mesmo Oi, Ana Oi, Ana Oi, Ana Oi, Ana Oi, Manu Oi, Manu Oi, Manu Oi, foi, Manu Oi, Manu Oi, Manu Oi, Manu Oi, Manu Oi, Manu Oi, Manu Viðseljar ég Oi, oi Tá bom, meu amor Pode, oi, Deus exige em todo mundo Pode Sim Vamos ficar pensando em ele então Tá bom Tá bom, meu amor Estão muito rápidos vocês hoje, hein Menos quem? Menos quem? Quem é que falou que menos eu? Luísa Ah, não tem problema, Luísa Pode copiar, tia, espera Tia Desculpa, meu amor, falhou bem na hora que tu falou e a tia não escutou Eu tenho dois seres vivos Isso mesmo, tem dois seres vivos Eu tenho um Eu tenho um O, eu tenho um Júri, eu tenho um O, eu tenho um E aí? Hvað ætti? É, é um salão. Podem? Ele é bebê? É, que legal. Eu tenho certeza, não tenho mais luz ainda. Ai, eu tô certeza. Eu já falei na perfeita. Alguém, a gente sabe o que eu falo? Ah, é um ursinho, coisa linda. É um ursinho. Fala que parece um ursinho. Eu acho que é um ursinho, não é porque é linda? Você já cresceu? Você já cresceu? Tia, eu posso mostrar uma gata que parece uma ursinha e uma gata que parece uma ursinha? Pode, depois no finalzinho da aula eu deixo vocês mostrarem os bichinhos de vocês, pode ser? Tia, dá uns minutinhos para a gente conhecer os animais. Pai Jorge, posso mostrar meus bichinhos que eu acho que eu vim que eles são meus filhinhos? Pode aí, no final da aula vocês mostram, tá? Tia vai dar uns 10 minutinhos para vocês mostrarem, então tá ótimo. Não esquece, hein, tia. Não esquece. Porque a gente disse para mostrar os bichinhos e a gente não mostrou, hein? Não, eu deixo. Falou que ia mostrar e a gente acabou não mostrando. Eu deixo sim, eu deixo, no finalzinho da aula, uns 10 minutos antes eu deixo vocês mostrarem. Que aí todo mundo consegue mostrar o seu. Tá? Manu, tu ainda tá copiando, meu amor? Eu não tô copiando mais a data. Tá, tu tá no pedidinho? Tia, eu comprei não. Terminei, tia. Tá. Eu não comprei tudo, tudo. Tá, não, te espero. Eu também. Terminei tudo. Eu saí da data, aí eu tô na outra palavra. E hoje eu saí da outra palavra, agora eu tô na segunda. Tá, te espero. Eu tô na segunda. Tá bom. Agora eu já falo duas palavras e... Tá, tá bom. Tá, te espero, vocês. Tia. Oi, meu amor. Uma coisa que o professor Diego da Pia faz... Sim, eu falo muito pra cada aula. Quando ele vai ali escrever, ele sempre pega e cola e bota a coisa, uma faixa colorida em cada linha que tá escrita e a gente consegue entender melhor. Vocês acham melhor assim? Ele mostra a linha colorida pra gente entender. Pra vocês acharem... Eu gosto de linha colorida. E aí, vocês se acham melhores nas linhas coloridas? É, porque aí a gente não confunde a outra com a outra. Tá, então a tia vai colocar, então. Na data não precisa, né? Sim, eu tô... Professora, eu terminei. Tá, meu amor. Tá. Pode botar a linha rosa, hein, tia? Se der tempo, sim. Tia, pode botar a linha rosa? É que eu gosto muito de ser com a rosa. Pode botar a linha azul. Pode botar a linha rosa? Pode botar a linha rosa? Pode botar a linha rosa. Bota, olha, eu ponho rosa, azul e rosa. Pode botar a linha verde? Pode botar a linha... Pode botar a linha... A verde... A verde eu coloco no próximo, tá? Ah, então. Tá. Pode colocar depois, Roxo? Ah, não. Eu vi do... Pode colocar ali. Pode colocar turquesa. Roxo. Pode colocar pink. Pode colocar turquesa. Pode colocar pink. Pode colocar. Tá, ó. Copinho, ó. Pode colocar turquesa. A tia não tem muitas cores, gente. Eu sei que não tem muitas cores. Dá pra ver as cores ali. É. A tia só tem essas. Coloca a data verde. Mas a data a gente já fez. Agora a tia vai... Quando a tia for botar mais tessa, a tia coloca de verde. Ó, a tia vai botar mais um textinho aqui. Então, então... Então, você pode colocar a palavrinha de baixo verde. Agora a tia vai precisar mais coisa do rio. Ah, tá. A tia coloca de azul verde. Tu colocou pra de azul escuro. Ó. Ô, tia. A gente já olhou na aula do tio e azul escuro é muito forte. Não dá pra ver a palavra. Tá. Bota verde Bota verde Pronto É um arco-íris É um arco-íris de bola É um arco-íris Deixa eu fazer uma pergunta Desliguem o microfone E aí só levanta o dedo Quem souber Você sabe o que significa Ciclo vital? Não Não E se eu falar Ciclo de vida Ciclo da vida Se eu falar Ciclo de vida Tá, e vocês sabem O que é o ciclo da vida? Não Não? Eu não sei O que é? A gente vai crescendo Crescendo até Chegar a hora Da gente morrer É mais ou menos isso Isso aí, Yara Então Quando uma mulher Tá grávida O que é que tem dentro da barriga dela? Bebê 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 E aí o que acontece com o bebê? O meu maninho começou a chutar na barriga da minha mãe O teu maninho começou a chutar E quando ele estiver prontinho O que vai acontecer com ele? Ele vai sair Ele vai nascer Ele vai nascer Aí ele vai nascer Aí ele vai nascer Ele nasceu E nasceu E ele nasceu E ele nasceu E foi maturro Meu filho Ele vira velho Aí ele vai nascer Quando está na bolsa Cai 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 Uma Bebê Coisa Molhada Aí a grávida sabe E só tem Ela só tem Dois anos O bebê nasceu Normal Ou E antes Você ganha Casar Quando cai no chão Só um pouquinho Yara Deixa eu te falar uma coisa Deixa eu falar Meu primo Nasceu Teu primo nasceu? Um homem Ah Que legal Noa Que bonito Ó Então os bebês nascem Depois que eles nascem O que que acontece? Eles crescem Tem que tomar banho E depois Tem que tomar banho E depois Tem que tomar banho E depois Tem que tomar banho O médico pega o bebê Pra tu não dar banho nele Ah Isso aí 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 Tinha Hoje Eu também Bebê Eu não sei Isso mesmo Fala Na minha filha Sabe como se esfrega Sabe como Como Se Se esfrega a cabeça Do bebê Tem que ser assim Tá certo. Então, quando o bebê cresce, 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 cresce. Quando o bebê cresce, cresce, cresce e vira duque, o que que acontece? Aí ele fica no outro, 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 ele fica no outro. Tá, ele não é mais bebê. Aí o que que acontece? O bebê não é mais criança. Tia, criança, criança. O bebê não é criança. O bebê não é criança, depois tá entrando na puberdade, depois na pré-adolescência, na adolescência, jovem, adulto, idoso e... Tá. E antes de chegar no idoso e morrer, o que que acontece com os adultos? Eles viram estrela ou vai pra baixo ou vai pra cima. Tá, tá. Tia, eles morrem antes. Tia, eles morrem antes. Tá, só um pouquinho, só um pouquinho. Tem outros adultos que envelhecem. Tia, os adultos envelhecem. Os adultos envelhecem, mas antes deles envelhecerem, o que que acontece? Eles têm filhos. Eles têm filhos. Eles têm filhos. Isso. Tá certo. É, eu tô... Todo mundo tá me falando. Isso aí. Então, olha só. O ciclo vital é... Desculpe. Ó, desliguei o microfone. Tia, não tá conseguindo falar com você. Tia, não tá conseguindo falar com você. Tia, não. Tia, não. Tia. Ah, meu amor. Então, ó, o ciclo vital é o ciclo de vida. É quando nasce, cresce, que aí vocês falaram que vira criança, vira adolescente, vira adulto. Aí, quando é adulto, se reproduz, né? Tem um... Tia. Depois fica velhinho e morre. Isso é o ciclo de vida, ciclo vital. Oi, Sofia. Oi, Sofia. Tia. Tia. Pois antes de eu estar na adolescência, eu estou na puberdade. Tia. Uhum. Ó, aqui não vai caber, a tia não vai cortar a palavra, então a tia vai, ó. Eu posso? Tia. Eu posso esconder aqui o amarelo? Pode. Posso? Oi, Ara. Eu não gosto de falar sobre a morte da gente, por causa que eu não gosto. Tá, não tem problema. É só... A gente só tá falando do ciclo. Tchau. 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 Ó, aqui não vai caber, ó. Aqui, ó. Não vai caber a palavra que a tia quer escrever. Então a gente já vai botar na linha de baixo, tá? Tia, eu tô no vermelho! Tá, só um pouquinho, pessoal. Vai mudar aqui a cor desse aqui. Aí já aparece o vermelho. Deu, ó. Tá ali o vermelho. Tá ali o vermelho. Tá ali o vermelho. Opa! Foi sem querer. Ui! O que a tia fez aqui? Tia, eu tô te convidando. A tia apertou aqui no botão sem querer, meu amor. A tia já vai botar aqui de volta. Apareceu pra mim, mas a cara tá tudo preta. Agora eu volto. Posso esconder o vermelho? Pode. Pode. O azul, porque tá meio bugado o azul. O azul tá ruim? Bota outra cor. Tá, eu boto outra cor. Não, tá bom o azul, tá bom? Eu tô mesmo. Tá bom? Então tá. Pra mim, tá ruim. Não tá enxergando o azul? Mas eu não entendi. O do V, o do V. Não tá com nenhuma cor. Tá, tá. Cinta de cinza. Cinta de cinza é uma cor. Claro. Nem percebi. Por que você bota? Melhorou? Tia. Tia. Só um pouquinho. Oi? Tia, tu pode botar lilás? Põe. Agora põe lilás no de baixo. Tia. Oi. Eu acho que esse roxo escuro, quando eu chegar nele, ele tá muito escuro, eu acho. Tá muito escuro. Acho que um roxo mais carinho tá. Eu tô enxergando todo bem. Manda, eu vi. É que a tia não tem muitas cores aqui. Nossa, pra mim pode deixar assim. Tia, bota o azul de vermelho. O roxo, o único roxo que eu tenho é esse, que é bem escuro. Ai, então pode deixar assim. É bem pouquinho mesmo. E tu, azul? Olha, eu posso esconder aqui esse rosa aqui em cima? Esse primeiro rosa aqui, ó. Esse primeiro rosa aqui eu posso esconder? Esse aqui, ó. Pode. Posso? Em cima do azul? Pode. Pode botar o roxo em vez daquele azul? Tia, eu não sei qual que eu tô agora. Eu achei muito melhor o roxo. Tá, só um pouquinho. Oi, Manu. Onde é que tu tava? Só um pouquinho. Onde é que tu tava, Manu? Manu, tá escutando a tia? Manu? Pessoal, estão me escutando a tia? Olá, estão me escutando? Tia, eu não sei qual que eu tô agora. Tia, eu não sei qual que eu tô achando essa. Pessoal, eu não sei. Eu não sei. Estão me escutando? Manu, onde é? Que cor tu tava antes? Manu? Sou eu ou a outra? A outra. Fala, Manu. É que eu não tava achando o ex, mas agora eu achei. Achou? Tá bom. Botam com o microfone ligado. Tia, tu tirou o rosa. Tia, eu perguntei se eu podia tirar. Me disseram que podia, ó. Coloco de novo, não tem problema. Tia, eu não tô vendo aquele azul que tá aí embaixo do ar. O azul bem clarinho? É. Só um pouquinho, que agora você já coloca ele. Só vou esperar a Manu terminar de copiar o primeiro rosa, tá? Tá bom. Tia, tu pode ir um pouquinho pra baixo e aí só aparece. Um pouquinho um pouquinho do rosa que eu tô. É o azul forte que ela tá? Manu, é nesse rosa que tu tá? Sim. Tá. É no azul forte que ela tá? Pode ir até o azul forte. Tá, não, meu amor. Ela tá lá naquele azul claro, lá de baixo. Tem um azul que não dá pra ver, tia. Tenho, só tô esperando a Manu terminar de copiar o primeiro rosa que a tia já arruma, tá? Tia! Oi! Nada, tia, não. Oi. Oi, Bruno. Eu não consigo ver o azul. Tia, só vai... Tia, só vai... Tia, só vai... Tia, a tia... Tia, mas... Tia, já vai botar a A cor que tá embaixo do azul é silêncio. Pode baixar um pouquinho, pode. Pode baixar um pouquinho. Só um pouquinho que eu vou... Manu, posso esconder o rosa? Acabei de se eliminar. Pode ir. Pronto. Agora todo mundo copia. Eu abaixei um pouquinho até a hora de ver agora esse azul clarinho. Tia, pode tirar esse azul. Qual azul? Quase o osmo. O segundo de osmo. Tá muito escuro? Tia, porque tá muito escuro. Tia, pra ver a palavra de tão escuro que é. Tia, tá azul. Esse aqui tá bom? Esse aqui clarinho. Esse aqui tá bom? Esse clarinho também. Eu vou ver aquele azul escuro. Essa cor tá melhor, Kaique? Tá bom. Tia, essa cor eu não... Eu não achei muito boa. O que importa não é a cor. O que importa é escrever. É, é que vocês estão enxergando. Vocês estão enxergando as letras? O azul ficava melhor. Tá, eu vou trocar então. Vou botar outra cor. Só que a tia não tem um monte de cor que nem o tio Álvaro. A tia tem bem pouquinha cor, ó. Tia, vai botar... Mas as tuas cores... Tia, mas as cores tuas são iguais às deles. São iguais? Tia, o azul escuro tava bom. Tá, meu. Tava bastante bom. Tia, acabei de escrever. Tia! Oi! Eu acho que eu ia falar desde o começo. Como é que é isso? Eu tava no começo, mas só que eu não consegui escrever. Mas eu tinha... Eu tava no começo da palavra. Qual palavra, Yara? A primeira palavra. Tu começa com o O. A primeira palavra. Ela tava no começo da primeira palavra. Lá, 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 lá do lado da data. Tu tava lá em cima, Yara, mas a tia perguntou se podia passar e tu não me respondeu. Tu não falou que não podia. Sim. Tia, eu não tô vendo o que eu tô fazendo. Só um pouquinho. Só um pouquinho, gente. Yara, a tia perguntou se podia ir passando e tu não respondeu pra tia. Marina, desliga o teu microfone, por favor. Desliga. Yara, tu tá lá no início do texto, Yara? Sim. E o que que tu tava fazendo antes que tu não copiou, que a tia perguntou se podia passar e tu não respondeu? Porque eu tava fazendo a metade, entendeu? Tá, e quando eu perguntei, eu posso passar pra... Posso esconder essa cor? Por que que tu não respondeu pra tia que não? É porque eu estava fazendo ainda, entendeu? Aí eu não queria... Aí eu não prestei atenção. Tá. Tia, acabei de copiar. Tá, amor. Tia... Oi, Sofia. Ah, cadê? Yara... Tia, acabei. Tá. Ó, ó, quem acabou... Ela. Presta atenção. Desliguem o microfone que a tia vai falar com quem acabou e depois a tia vai falar com a Yara. Tá. Quem terminou... Ó, desliguem os microfones pra vocês farem atenção. Quem terminou vai fazer... Vai pular uma linha e vai desenhar um ser vivo bem bonito, bem colorido aí no caderno. Qualquer ser vivo. Pode ser mais de um? Pode ser mais de um. Pode fazer o pitch. Oi, Filipe. Oi, Filipe. É que a gente escreveu já muita coisa e não... Pode ser mais de uma pessoa que está muito foca pra me desenhar. Como é que é, Filipe? A minha página só tem pouco espaço. Tá, a tia copia do outro... Tu desenha do outro lado, então. Só cuidado pra não usar canetinha, pra não passar pra folha. Oi, Manu. Uma árvore é viva? Uma árvore é ao vivo. Ó, animais e plantas são seres vivos. Tá? Tia! Oi. Tem que desenhar um ser vivo embaixo daqui? Embaixo do texto. Terminaste de copiar o que a tia passou aqui pra vocês? Sim, vou desenhar. Peraí, vou lá até a minha corte que tá batendo. Tá. Iara, vou colocar... Iara, vou colocar um pouquinho claro. Tá. Iara, eu vou passar no chat pra tia a parte que tu não tem. Tá? Tá? Tais ouvindo a tia? Eu tô no que comece o dedo. Tá, não. Não é a Manu, é a Iara. Iara. Iara, tá me escutando? Tá bom, vou botar aí no chat então, tá? Tá? Tá bom, tá? E aí Tia, eu posso fazer tipo uma... Tia, eu vou fazer só ser viva ou pode fazer uma coisa assim que não seja ser viva, só para decorar? Tia! Tia, pode decorar, mas cuidado, tá? Deixa o ser vivo bem grande. Tia, eu fiz uma pessoa e um monte de flores no lado dela. Tá, agora tu pinta bem bonito. Tia! Tia, eu posso fazer um bonequinho e um resto? Essa história eu precisei! Só um pouquinho, gente. Eu posso fazer uma pessoa e um hamster? Pode, mas você tem que copiar o texto primeiro, Yara. É porque não é esse texto. Tá, eu estou te mandando aqui agora. Tia, eu terminei. Tá, só um pouquinho. Tia, eu já terminei tudo de escrever aquilo. Tá, é isso. Agora eu vou desenhar o... Isso, agora eu vou desenhar o serviço. Ô, Tia! Ô, Tia, eu posso... Eu posso contornar com a canetinha? Só cuidado para não apertar muito, para não passar para o outro lado, tá? Tá bom, eu contornei, tá? Tá. Ariela, diga. Ai, que lindo, Felipe, a árvore. Professor, eu terminei. Deixa eu ver. Ah, tá. Terminou de escrever. A tia achou que era para fazer o desenho, que tinha feito o desenho já. Agora, tu desenha um ser vivo. Pode ser mais de um, se vocês quiserem, tá? Podem deixar bem bonito. Agora, parei para pensar e... Ser vivo é uma flor? Uma flor é um ser vivo, é. Professor, eu terminei de fazer tudo. Terminou de fazer tudo? Deixa eu ver o desenho. Tia, pode pintar de canetinha. Que lindo, Bruno. Olha só, só um pouquinho. Olha só. Pode fazer mais de um ser vivo. Pode desenhar vários. A canetinha, vocês têm que cuidar, para não passar para o outro lado da folha, tá? Podem usar, mas cuidado. Não apertem. A folha. Pode fazer outro ser vivo? Pode. Tia. Tem que não ter folha, né? Porque não vai caber aqui. Pode, pode virar a folha. Oi, Carol. Tia. Não apertado. Só um pouquinho, Manu. Oi, Carol. Para não rasgar a folha com a canetinha. Não pode rasgar a folha com a canetinha. É, tem que cuidar a canetinha, porque a canetinha pode rasgar. Isso mesmo. Oi, Manu. Tia, eu tô na verde. Tá, meu amor. Tia, eu posso fazer um cachorro que eu tenho? Pode. A minha... Um cachorro que eu tenho? Pode, pode fazer. Eu posso... Sabe como é que se chama? Como é que se chama? Sim. Ela tava... Eu encontrei ela lá, sabe onde? Ahn. No lugar que eu amava comer. E que tinha uma praça do lado, por isso. Ahn. Eu encontrei ela um dia. Ah, aí tu encontrou ela e tu adotou ela? Uhum. Ah, que legal. Um dia tu podia adotar ela lá pro restaurante? Ahn. Sim. Ah, que legal. Ahn. Ahn. A outra aluna, a gente encontrou ela lá no shopping. Lá no shopping. Uma brincadeira de cachorros. Aí, no final, você podia trazer os cachorros. Hum. Aí eu escondei a aluna. Ah. Eu também tenho essa brincadeira lá no shopping. Que legal. Um dia eu passei com o meu filho, o Adin, né? Que é meu cachorro, que é meu filho. Que é meu filho. E aí, foi uma confusão. Ele é louco. E aí, foi uma confusão. E aí, foi uma confusão. E aí, foi uma confusão. Tia, terminou a verde. Tá. Tia, pode te mostrar? Pode. peraí que a tia vai fixar aqui pra enxergar melhor peraí ah, que lindo que lindo tu pode colorir, Kaique Oi, Manu tem que fazer tem que tia, eu não sei se tem que eu não me lembro professora, eu tenho tá, só um pouquinho, Ariela que a Manu tá me perguntando uma coisa e a tia não tá entendendo, fala, Manu tia, tem que fazer esse tracinho no ar? tem é que eu tô aqui no cinza tracinho no ar tem, é a vírgula tem que fazer tia mas tia, não tô aí tia, não tô aí tia, não tô aqui no ar eu deixei um pouco branca tá bom é, é a vírgula a gente usa pra separar algumas palavras na frase tia, mas eu tô no comecinho eu não tô aqui no ar, na vírgula tá, mas então aqui no cinza não tem acento não tem que fazer espacinho aqui do lado do ar? espacinho do lado do ar? aqui no comecinho na letra de vovó no i e no coelho de tatu tá, aí tem o v o i o t o a e o l aquele ali é o l mas tem que tem que fazer espacinho aqui no 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 l não no vovó no i e no e no ditadu não, não é uma palavra não é uma palavra só tem que ficar tudo juntinho tá tá ariela eu já terminei o desenho eu fiz um hamster tu fez um hamster? ah, que lindo teu hamster isso aí parabéns obrigada alguém tá com o nome charlene e bototia quem é? a júlia a júlia júlia fala meu amor já terminei meu desenho ah, então deixa eu ver teu desenho são três borboletas que lindas as tuas borboletas adorei isso aí parabéns perfeito as tuas borboletas isso aí oiara terminei terminou terminou aquele que a tia botou pra ti ali? sim tá agora tu pode copiar desse verde aqui ó iara ó desse verde aqui ó que a tia vai botar com uma coisa diferente ó tá vendo? esse verdão aqui ó visse? ó esse aqui ó eu posso esconder esse azul claro e esse roxo esses primeiros aqui? sim? pode 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 a partir do que tá aparecendo que você tem que pode a partir do que tá aparecendo que você tem que copiar ó tia terminei terminou? deixa eu ver então o desenho toma aí ah que lindo é um monte de que lindo e essa é uma bonequinha que linda tem uma linha só que ela tá meio pintada tá deixa eu ver então teu desenho olha que lindo claro é desse lado ai aqui são um cachorro ai aqui tem uma aqui tem uma menininha a mãe dela desse lado aqui ela tá andando balanço e a mãe dela ah que legal e a Arva ainda e elas são primas ah que legal tia oi tia terminei terminou? deixa eu ver então quem me falou que terminou? a Yara tia tá terminou de copiar tá bom tia terminou então deixa eu ver ah que lindo teu desenho Camille eu e meu o que que tá escrito? cachorro sim cachorro ah que legal ficou muito legal Camille adorei tua árvore oi quem me chamou? Oi Júlia Oi Júlia Manu no banheiro tá tá meu amor Manu onde é que tu tá em qual cor tu tá copiando minha princesa? eu tô nessa amarelinha aqui ó a bem amarelinha essa amarelinha é embaixo do rosa ah tá bom então tá quase no finzinho não 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 amarelinha que o rosa que tá embaixo ah tá bom tia eu já terminei tudo e já pintei tá meu amor ah que bonito tem umas marcas brancas agora sim agora ficou mais legal tchau 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 terminei tá bom você no você deve seu desenho sim o que que tu desenhou deixa eu ver bom dá pra ver a tia que lindo Passei puxosa Tá, Manu Ficou muito legal Oi Tia, quem terminou de fazer a data? Como é que é, Mariana? Marina? Quem não terminou de fazer a data? Não terminou de fazer a data? Não Alguém não terminou de fazer isso daí? Sim, a gente tá esperando Mas quem é? É, não sei A Manu tá copiando Não sei se tem mais alguém copiando Tem mais alguém copiando, gente? Eu, Luísa Tô copiando Eu, Luísa, tô copiando Tá, Luísa Luísa, onde é que tu tá, meu amor? Eu tô no amarelo Ah, tá A tia podia ter escondido Onde tu tava Tá certo Oi Oi, tia Você sabia que eu tenho um livro Que é Que é De inglês? É? Tem um livro de inglês? Tu gosta de inglês? É É É uma história de inglês É uma história? É Em inglês A historinha Ah, que legal Ó, a tia vai fazer uma coisa com vocês Escutem Quem terminou de copiar Vai poder sair pro recreio Aí a gente tinha combinado de ver os nossos bichinhos, né? Então a gente vai fazer o seguinte Semana que vem, no começo da aula, a gente conhece os nossos bichinhos Aí a gente começa conhecendo os nossos bichinhos E depois a gente vai pro quadro, tá? Oi, Marina Tchau 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 a minha desenha, tia? Tchau! Tchau! Ah, que lindos ficaram os seus desenhos! Tia! Tia! Tia, eu vou te mostrar um desenho aqui. Como é que é? O lápis! Aqui nesse marronzinho! Nossa, posso mostrar meu desenho? Pode, só um pouquinho. Lívia! Lívia! Só tem uma coisinha que tu tem que arrumar. Coelho! Tem que botar o H no lugar do I. Tá, meu amor? Mas tão lindo o seu desenho! Tá? Obrigada! De nada! Deixa eu ver, Arthur! Minha onça! Que linda a tua onça! Parabéns! Parabéns! Vou fazer um detalhe aqui. Vou fazer um detalhe aqui. Tá. Um detalhe da cauda. Ah, tá bem! Pode fazer! Tchau, por todos! Tchau! Isso aí! Tchau! Borboleta! Tchau, tia! Beijo! Te amo! Beijo! Te amo! Agora sim, Lívia! Lindos ficaram teus desenhos! Parabéns! Tchau, tia! Tchau, meu amor! Até semana que vem! Tia! Eu vou chegar no último! Não tem problema! Pode ir! Pode fazer com calma que a tia tá aqui! Carol tá copiando também, meu amor! Ai, eu tô fazendo desenho! Tá, tu pode deixar pra terminar o desenho depois. Pode ir pro recreio, tá? Fazer teu lanchinho. Tchau, tia! Isso aí, só depois. Porque se não eu vou gastar bateria, aí não tem bateria pra aula. Isso aí, isso mesmo.